A gente volta muito feliz de estar novamente aqui no Novo Hamburgo, um clube que a gente gosta muito, que a gente teve um sucesso muito grande nesse ano de 2017 e a gente está trabalhando muito para que possamos criar novamente um grupo forte para buscar os melhores resultados possíveis nessas competições. Daí aconteceu a saída para o Criciúma, antes de eu acertar para o Criciúma ainda liguei para o Everton, e coloquei para ele a situação de que seria pelos 14 jogos que faltavam para o Criciúma finalizar a temporada. O acerto lá que o Criciúma foi realmente por esse tempo, eu coloquei para a direção que eu tinha um contrato, um acerto aqui com o clube, mas mesmo assim a direção viu do nosso trabalho, gostou e houve um interesse realmente por parte da direção do Criciúma, e a gente colocou essa situação de que tínhamos o contrato aqui, tinha essa situação e isso foi respeitado. E claro que a gente volta para o Novo Hamburgo nesse momento, bem mais experiente de quando saiu, e eu vejo por aí que é importante para o profissional, o dia a dia, as competições que você trabalha, saber do porquê, tem que deixar bem claro porquê que venceu, porquê que não venceu, porquê conquistou e porquê que não. Então isso está muito claro para a gente. Quando nós acertamos com o clube, a gente deixou uma lista de nomes, e teve também o complemento da direção, com o Everton, com a direção que tem buscado reforços. Os atletas que aqui estão não foi só o que o Beto pediu, não, eu acho que foi nós, foi comissão com a direção, a gente sempre procurou olhar junto, definir junto, e a gente está trabalhando junto com a direção muito, agora já diretamente aqui, para que a gente possa de novo, como eu falei, fazer um grupo forte. Então a gente já procurou colocar um pouco de como a gente trabalha, e claro que é o dia a dia agora, que eles vão pegando a nossa metodologia de trabalho, e vão nos conhecendo melhor, eu coloquei eles como a gente gosta de trabalhar, e conversa em grupo, conversas individual, e é dessa maneira que a gente vai tendo a sequência agora. O sonho do Beto Campos nessa próxima temporada, o que a gente pode dizer, Beto? Ah, é fazer novamente um bom Campeonato Gaúcho, e uma Copa do Brasil, seria importante da gente poder ir o mais longe possível, acho que é bom para o clube, em todos os sentidos, e principalmente, como você falou, a Série D, que é uma competição que eu vejo, da gente usar bem essas competições para nós chegarmos no momento da Série D, com uma equipe bem já estruturada, daqui a pouco uma situação ou outra pontual, que precise, mas uma equipe pronta, praticamente, para começar esse campeonato, que também é muito difícil, mas que a gente possa sim colocar, deixar o Novo Hambúrguer numa Série C. Good-Points! . . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri